Desligue o Wi-Fi do seu celular agora! Não, liga de volta, senão você não vai conseguir assistir isso daqui, né? Se você sempre quis ter o Windows 10 Pro, o Windows 11 Pro ou até o pacote Office, esse é o seu momento. Na loja MyKiss Shop, você encontra tudo isso e muito mais. E por um preço simplesmente imbatível. São chaves de ativação legítimas que você pode usar para ativar diversos softwares. E é claro que temos um cupom de desconto para você, com 55% de desconto. O que já está barato vai ser mais barato ainda. Basta você lembrar de adicionar aqui, na hora da compra, o cupom RP55. Clica aí no link na descrição e garanta já as suas chaves de ativação para o Windows e pacote Office, por um preço super acessível, pelo preço mais baixo que você vai encontrar na internet. Valeu aí para a MyKiss Shop por estar patrocinando esse vídeo. Bom, eu peguei meu notebook e fui para o shopping levantar uma grana, né? Afinal, esse negócio de ficar fazendo videozinho para a internet nunca que vai dar dinheiro, né? O seu celular não é um dispositivo muito amigável. Na real, ele é a coisa mais vulnerável que definitivamente você não deveria ter tantas informações salvas. Quando você sai por aí com o seu Wi-Fi ligado, o seu celular fica gritando para todo mundo. E aí, cara, eu estou aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui, ó. Ele faz questão de que todo mundo saiba que ele está ali. Bom, e a maioria das tecnologias funcionam assim. Essas coisas de se conectar automaticamente. Por exemplo, não sei se vocês viram agora que o pessoal está roubando aqueles carros. Aqueles carros que, tipo, você leva a chave ali perto, né? E o carro ele reconhece por aproximação, né? E aí ele libera para você ligar o carro. E agora o pessoal fez o quê? O carro ele reconhece que a chave está perto porque ele fica sempre buscando sinal. E a chave está sempre emitindo sinal. Então agora o pessoal, tipo, eles fizeram uma antena, assim, uma gambiarra qualquer. E eles tentam amplificar esse sinal. Então você está com a chave dentro da sua casa, a chave, que está enviando o sinal. O carro está tentando reconhecer esse sinal. E eles ficam, os bandidos, né? Os ladrões, eles tentam amplificar porque isso desbloqueia o carro. Porque o carro pensa, pô, a chave está aqui. Então eu vou desbloquear o carro. Pode abrir, pode fazer o que você quiser. Pode ligar aí, né? Porque, é, ele entende assim. Então eu tenho até umas caixinhas, assim, que você compra de metal, né? Para fazer o isolamento, assim. É tipo uma gaiola de farde. É isso, né? Gaiola de farde. Para não passar sinal. E funciona assim com o seu Wi-Fi. E funciona assim também com o seu Bluetooth. Eles ficam emitindo o sinal e aguardando um retorno. É basicamente por isso que quando você entra ali na sua casa, automaticamente o seu celular se conecta ao seu Wi-Fi. Ou então automaticamente a sua caixa de som quando você está com o Bluetooth ligado ali, né? Isso é extremamente conveniente e, sim, muito perigoso também. Afinal, conveniência e perigo estão, assim, relacionados. Sempre assim. Quanto mais conveniente, mais perigoso é. Só que para o seu celular saber se aquela rede Wi-Fi ou conexão Bluetooth. E aqui eu vou me atentar ao Wi-Fi especificamente e deixar o Bluetooth de lado. Mas vale para os dois, tá? Enfim, para o seu celular saber se ele já se conectou naquela rede antes. Ele salva uma lista ali com o nome e senha daquela rede. Como se fosse, tipo, uma lista para ele verificar se ele já se conectou ali. Se é um lugar conhecido ou não. Para ele fazer essa busca, né? Basicamente, ele envia esses dados e as informações o tempo todo. E, obviamente, isso é um problema, né? Porque ele está exportando, está expondo esses dados e jogando esses dados por aí. E, na teoria, ninguém vai ver esses dados. É só ele tentando se conectar com o roteador e aguardando uma resposta. Então, ele fica jogando esses dados, tipo o nome do usuário e a senha, e esperando um match, uma conexão, né? Uma resposta do roteador. Então, ele só fica jogando esses dados e, quando combinar, combinou. E aí que entra o problema. E se o que responder não for um roteador? Felizmente, eles descobriram já que isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer. E aí, hoje em dia, eles fazem uma abordagem bem diferente, né? Então, basicamente, o seu celular, ele fica constantemente gritando, tipo, olha, ó, eu estou aqui, ó, estou buscando uma rede Wi-Fi aí, ó, eu aqui, ó. E aí, nesse caso, o roteador dá uma resposta, né? Tipo, ele fala, cara, eu estou aqui, então... E aí, sim, o seu celular vai ver na lista se é um Wi-Fi que você desconectou antes e, então, enviar esses dados, fazer a conexão. Ele não vai só ficar jogando a tudo que é lado. Ele vai ficar só falando e, quando alguém der match, fala, pô, eu sou um roteador mesmo. Aí, ele faz essa troca de dados. Só que é claro que isso aqui tem uma vulnerabilidade extrema, porque o que iria acontecer se eu criasse um ponto de acesso Wi-Fi falso de uma, sei lá, de uma lista genérica com nomes de Wi-Fis que são usados ali comumente pelas pessoas ou lojas? Dessa maneira, o celular, ele vai pensar que aquele é um ponto Wi-Fi que ele reconhece. Afinal, está na lista ali exclusiva dele. Então, ele vai ver aquilo e ele vai se conectar. Então, ele vai olhar aqui, né, pô, esse roteador aqui, eu já conectei antes? Tá, tá aqui na minha lista, ó, nome, usuário, blá, 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 e ele vai conectar. E pronto, dessa forma, o seu celular abriu uma porta direta para os seus dados. E um hacker pode fazer qualquer coisa aqui com esses dados. Isso significa que qualquer coisa que não esteja criptografada no seu celular, o hacker seria capaz de ler as suas mensagens, de capturar os cookies do seu navegador e, assim, acessar praticamente qualquer coisa ali no seu celular. Ele consegue ter acesso a tudo. As suas, sei lá, as suas senhas de bancos digitais. Enfim, enfim, e tudo, tudo. Basicamente tudo que não tiver criptografado, ele vai conseguir ter acesso. Isso é um perigo, principalmente em locais públicos, que disponibilizam ali Wi-Fi grátis. Se possível, nunca use esses pontos de acesso de Wi-Fi gratuito que você encontra em hotéis, shoppings, basicamente em qualquer lugar hoje em dia, né? Porque ninguém vive mais sem internet para poder ver as dancinhas no TikTok. É necessidade pública de existência já. Tem que precisar disso para viver. Não tem como viver sem isso, né? E tem muito mais além de hackers. Acontece que, como o seu celular está sempre enviando ali e transmitindo um monte de informações pessoais, suas, muitas empresas usam isso para enviar propagandas direcionadas. Por exemplo, você vai aí andando no shopping e aí você entra numa loja específica, onde tem, sei lá, vários setores, vários corredores, e você entra ali e fica alguns minutos em um corredor específico. E aí vamos supor que esse é um corredor sobre Kindle, por exemplo. Lá é uma loja de um monte de coisas e tecnologia e aquele corredor é só sobre Kindle. E aí você sai da loja sem comprar absolutamente nada e alguns dias depois você recebe um e-mail com uma super promoção, com um cupom ali exclusivo, só para você, com um super desconto daquela loja específica para Kindles. Acontece que com a tecnologia Beacon, isso é muito possível. Essa tecnologia funciona assim. Imagina ali um dispositivo que fica emitindo sinais constantemente e quando ele encontra ali o seu celular dando sopa e falando para todo mundo que ele está ali, esses dispositivos conseguem fazer um rastreamento e uma comunicação direta com o seu dispositivo e até mesmo coletar dados em geral. Ele consegue identificar se você passou perto daquela loja, se você parou e ficou ali algum tempo. Basicamente você é rastreado o tempo todo e está tudo bem. Você já sabe disso. E acabou a luz agora aqui. Deixa eu trocar lá. Temos luz de novo. Acho que agora a luz está muito forte. Agora o vídeo mudou de cor muito provavelmente porque a luz desligou e eu troquei aqui a bateria e a luz fica aqui. Tá, Edu, então o que eu devo fazer? Eu vou sair aí vestido com uma roupa de, sei lá, grade de ferro para cortar todos os sinais existentes e colocar, sei lá, um chapéu de papel de alumínio na minha cabeça? Sim, exatamente isso. Que bom que você entendeu. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, até o próximo vídeo. E é isso. Você não precisa ficar tão preocupado assim. Não nesse quesito específico. De resto você precisa se preocupar um pouquinho assim. Só um pouquinho. Acontece que os celulares, eles estão ficando mais seguros. Hoje em dia está muito mais seguro essa questão toda que estou falando aqui. Os celulares hoje em dia, eles conseguem, por exemplo, eles conseguem randomizar o endereço MAC, né? Que é como se fosse o endereço IP. O endereço MAC é como se fosse a assinatura do seu dispositivo. Então eles conseguem randomizar isso. E isso já ajuda bastante em alguns casos. E é como eu disse antes também. Hoje em dia os dispositivos, eles não ficam mais gritando para meio mundo que ele está aqui enviando informações o tempo todo. Ele fica ali gritando e esperando uma interação. Uma resposta do roteador para ele se conectar. Ou uma resposta do dispositivo para ele se conectar. Mas ele não fica enviando informações aí, né? Então já é bom. Está melhor. Mas é claro, se você está no shopping, por exemplo, e alguém mal intencionado, um hacker está ali e quer criar uma conexão falsa, ele faz isso facilmente e seu celular vai conectar. Vai ser muito fácil fazer isso. Muito fácil. Ainda mais porque a senha do roteador do shopping sempre está ali no nome. Você consegue ver. Fica no... Fica no nome lá. Dá para você ver a senha, sabe? Então o hacker pode entrar e... Tipo, clonar essa rede e fazer você se conectar a ela. Enfim, é fácil fazer isso, tá? Tá, mas é claro que eu não vim aqui nesse vídeo só para colocar medo em você e ir embora, né? Então eu vou te mostrar aqui algumas soluções. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é limpar o registro ali de redes Wi-Fi salvas, né? Então você pode limpar essa lista Wi-Fi. Então basta você acessar ali as configurações do Wi-Fi e clicar para esquecer uma rede, né? Então você clica ali para esquecer a rede para ela sumir. Então você limpa o registro ali de nome e senha onde fica salvo. Então ele faz essa limpeza dos registros. Isso já dá uma segurança aí a mais. Outro ponto extremamente importante, deixe o seu Wi-Fi desligado e o seu Bluetooth principalmente. O Bluetooth porque ele suga ali a bateria do seu celular e ele não serve para nada quando você não está usando ele em específico. E outra coisa também, deixe a sua localização desligada. Um dia eu te explico o motivo disso. Mas perceba uma coisa, toda vez que você for desligar a localização, o seu celular não vai querer que você desligue. E um dia eu faço um vídeo sobre isso também. E claro, você também pode usar aí uma VPN. VPN é muito bom você usar uma VPN porque você fica meio que protegido, né? Vai te dar uma certa segurança. Mas é muito importante que você use VPN o tempo todo. Então deixa sempre ligado, principalmente em locais públicos. Mesmo que você não for usar ali uma rede pública, é importante que você deixe ali o VPN sempre ligado. É muito importante. VPN é basicamente a camisinha da internet. Então esteja protegido aí, né? Você não sabe por onde esse roteador passou. Você não sabe por onde a sua rede Wi-Fi anda. Entendeu? Perigoso. Não fica se conectando aí com qualquer um. Esteja protegido, pelo menos. O seu Wi-Fi é uma porta. É uma porta que você pode usar para acessar o mundo lá fora. Mas que também permite que o mundo lá fora entre pela sua porta. Bom, muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui no final. Dúvidas? Deixa aqui que eu provavelmente respondo ou não. E se inscreve no canal, marque o sininho de notificações. Eu estou sem voz hoje, então... Desculpa, eu estou gravando um monte de vídeo. E eu estou sem voz. É a idade, né? Estou ficando velho. Forte abraço. Tchau, tchau.